Música Bem galera, boa noite. Hoje eu estou aqui do jeito que eu gosto, numa festa, né? E Ronaldo conseguiu reunir uma galera na noite do seu coordenense, no clube social coordenense, onde várias pessoas marcaram histórias aqui com bares, com festa. Essa noite promete, eu sou mais rica, dia de dia hoje é só glamour. Vem com a gente. Música Bem pessoal, hoje eu estou aqui numa noite maravilhosa, no clube social coordenense, numa festa que promete matar as saudades de todos, né? É o encontro dos cordeirenses que estão fora de cordeiro. Os cordeirenses que moram aqui são um sucesso. Primeiro, Cristiane Badinha, famosa, né Cristiane? E aí Cristiane, que bom te ver. Finalmente você arrumou um tempo de vir a cordeiro e ser entrevistado no nosso programa. Como é que você está se sentindo sendo uma das homenageadas nessa noite? Ai cara, fico muito feliz, porque quantas e quantas histórias nós não vivemos aqui nesse clube. Não foi, Lousier? Nossa senhora. Gente, é bom demais, sabe? E assim, é uma honra para mim, sabe? E eu volto sempre, eu estou sempre aqui, mas cara, quando eu entrei nesse clube hoje, me deu uma emoção muito grande, juro por Deus, assim, sabe? Recordar e viver, né? Lousier, a nossa Maria da Paz Internacional, né? E aí, mais uma festa legal e reencontrar amigos. Qual a sensação de reencontrar essas pessoas tão legais? Nossa, é muita emoção, gente. Muita emoção. Eu estou muito feliz de estar aqui, entendeu? É gratificante demais rever as pessoas, sabe? Receber o abraço das pessoas, ver o quanto as pessoas gostam e torcem pela gente, sabe? Não é fácil, não é fácil empreender nesse país, mas é bom demais receber esse abraço das pessoas que acreditam e que acreditaram na gente e que impulsionaram a gente. Eu estou muito, mas muito feliz. Hoje é um momento, assim, de uma alegria enorme que não está cabendo dentro de mim. Muito obrigada. Gilmar, famoso Gilmar Ramos. Gilmar, filho de Vilce, marido Carmo. Como é bom voltar à terrinha, Gilmar, e numa noite muito especial. Maravilhoso. É uma emoção muito grande, como a Cristiane falou, você entrar aqui e relembrar a sua infância, a sua adolescência. Isso não tem preço. É bom demais. É um remaiscer. Uma vez o Clodovil falou que quando a gente é novo, a gente quer ir embora. E quando a gente fica velho, a gente quer voltar. Eu acho que é por aí. A nossa cidade é uma cidade maravilhosa. Infelizmente, sou uma pessoa muito atarefada, não tenho tempo para vir. Mas eu gostaria imensamente de estar morando aqui, mas não posso. Entendeu? Então fica no coração, né? Mais do que na razão. Olha, gente, deixa eu só falar uma coisinha. A última vez que ele me maquiou no Rio de Janeiro para um evento muito bacana, ele disse assim para mim, Luziê, eu estou quase voltando. E quando ele falou isso, os meus olhos encheram de lágrimas. É muito lindo. Volte. A cidade te ama. Tá bom? Olha, gente, a noite promete. Você vai ver tudo o que acontece nessa festa maravilhosa com mulheres lindas, pessoas maravilhosas aqui no meu programa de Baisica. Rua! Los gringos! Bem ao meu lado, Tadeu Santinho, esse cara que merece todos os aplausos, as homenagens. Por quê? Numa época que a recordação do passado não está na moda, você consegue, através do Eu Sou Corderense, retratar o quanto essa cidade é importante. E hoje, essa noite, reflete aí a história de várias pessoas que foram embora, são pessoas de sucesso e estão hoje aqui no reencontro. Como é que está seu coração? É, cara, inclusive fui homenageado aqui de surpresa. Eu nem sabia, o Ronaldo fez uma homenagem. Mas é muito emocionante, porque a gente acaba revendo um monte de amigos que não vê há muito tempo. E esse clima de clube social cordeirense que a gente perdeu, né? E a gente tem que continuar com isso, fazer outros eventos, outros encontros dessa forma, né? Nesse formato, para que a gente volte, não que o passado vai voltar, mas que a gente volte a criar aquele clima entre as pessoas de Cordeiro, aquele clima amistoso, de cooperação, de amizade. É isso aí. Parabéns, Tadeu. Bem ao meu lado, Fabiola, minha amiga vereadora, nova vereadora. E hoje ela veio aqui, lógico, tinha que vir para recordar que ela também, como eu, nós temos vários momentos que a gente fez uma coisa diferente. Fabiola, qual a sensação de vir nessa noite, que é homenageado, são os cordeirenses? Boa noite, querido. Boa noite, meu querido amigo Zica. É, vou te falar, meu coração está transbordando. Essa semana foi uma semana muito especial e está encerrando de forma mais especial ainda, porque quando o Ronaldo Rosa me falou da ideia da festa, do baile e de tudo, eu falei, nossa, vamos, Ronaldo, vamos fechar com chave de ouro esse ano, porque reencontrar os amigos é bom demais, né? E ao som de Louros Crínicos, então, não tem preço. Não, não tem. A noite promete. Oi, como? Obrigado, Fabiola. Bem ao meu lado, Celinha Doutra, Celinha Cabeleireira, uma mulher que tem história na cidade, uma pessoa que ama cordeiro. Celinha, o que você achou da ideia de Ronaldo e Tadeu Santini estar reunindo essa galera toda num baile, num clube social, porque a gente viveu tantas emoções? Muito bom, Zica. Olha, a gente... Olha, eu encontrei com tanta gente, já ri tanto. Olha, eu encontrei com o Ilma, com o Ilka, com esse monte de gente, com o Berê, com todo mundo. Muito bom. Olha, nós já relembramos tantas histórias nossas que nós vivemos. Nossa Senhora, Zica, puxa vida. E a noite promete. Muito bom, gente. Nossa, vocês já viram o começo? Sem ninguém, tá todo mundo emocionado com as músicas todinhas. A gente tá assim, ó, extasiado. Tão bom que tá. Gente, muito bom. Celinha. Acho que tô... Gilmar! Ó, Gilmar já deu entrevista. Já deu, né? Já deu. Celinha, aqui, vamos curtir a noite, tá? E parabéns, tá bom? Arrui, olha lá, o Gilmar, tá bom? Gente, é o encontro dos amigos no Clube Social Cordeirense, certo? Eu sou mais zica lá do Celinha Dutra. Não tem gente que ama mais Cordeiro do que Balsira. E hoje, nessa noite, ela foi homenageada. Balsira, como é que você se sente em ser homenageada no Clube Social Cordeirense que você viveu e fez tantos eventos aqui? Eu me sinto muito feliz porque eu adoro Cordeiro. Pra mim, é minha cidade. Eu nasci em Cajano, mas Cordeiro eu considero como a minha cidade. Porque eu sou cidadão em Cordeirense. E amo essa cidade, amo o povo de Cordeiro. Me sinto muito feliz. Agradeço demais a todas as pessoas. E tô feliz, tô me sentindo muito. Maravilhado, é uma lavada. Parabéns, Balsira. Obrigado. Ao meu lado, duas pessoas maravilhosas que amam o mundo. Tiago Henreira, que foi meu aluno. E é um design interior mais bombado da internet. Faz um trabalho muito legal no Rio de Janeiro. Está em Cordeiro e foi um dos homenageados. Boa noite, Tiago. Boa noite, Zica. Como é que você se sente sendo homenageado numa noite que reúne todos os Cordeirenses aqui? Eu fico assim, extremamente honrado. Principalmente pelo time que foi um time homenageado. Foi um time de pessoas que eu admiro muito. Sempre admirei. E estar entre um dessas pessoas é muito orgulho. É uma satisfação assim, indescritível. Fico muito feliz e obrigado por estar aqui. Isso daqui tudo é Cordeiro, né? Eu amo essa cidade. E o que eu puder, aqui no tempo que eu estou, contribuir para uma cidade melhor. Enfim, estaremos juntos. Obrigado, Cordeiro. Obrigado pela homenagem. É 100 anos. É uma medalha já de 100 anos, já da exposição. Então, fico muito honrado e agradecido. Deixa eu aqui ao lado. Olha, dá um close nessa mulher. Dá um close nessa mulher. Essa mulher é o poder, a elegância. Silviane Oliva. Silviane, qual a sua sensação de estar numa noite tão especial como essa? Olha, Zica, eu fico imensamente feliz em estar participando, podendo estar nessa noite da nossa cidade querida, que é Cordeiro. E você, que é o incentivador de tudo isso, que faz unir as pessoas, eu acho isso, assim, nos dias de hoje, é uma coisa, assim, espetacular. Olha, eu só tenho que agradecer, gratidão por essa noite, de poder estar aqui com você, né, e os amigos. Encontrar alguém no sábado à noite é bom demais. Encontrar amigo no sábado à noite, ao som de Los Grigos, não tem preço. Muito obrigada. Olha, ao lado dessa mulher maravilhosa, eu encerro a minha matéria, né, dessa noite maravilhosa, aqui em Cordeiro. Eu sou o Baizica e nós somos e amamos Cordeiro. Bem, é uma noite de celebridades. Ao meu lado, Juninho, que a gente, eu tenho intimidade pra isso, né, o Badei, que veio hoje matar a saudade de Cordeiro, numa noite especial, o Reencontro dos Amigos. Como é que você se sente? Ô, Zica, eu tô muito feliz. Infelizmente, cheguei um pouco atrasado pra homenagem, mas era... Foram 92 motivos, que era o aniversário de 92 anos, da minha tia querida, tia Tune, irmã de mamãe. E nós estávamos aqui, até se despedir de todo mundo, eu perdi por pouca homenagem. Mas essa iniciativa aqui é maravilhosa e eu espero que a gente possa fazer isso pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. Fica decretado, então, todo dia, 15 de novembro, é, e vira aqui, tá bom? Excelente. Bem ao meu lado, o Ronaldo Rosa, que é um cara que ama essa cidade, é um verdadeiro Midas. Tudo que o Ronaldo põe a mão é sucesso. E hoje, não poderia ser diferente, né? Ronaldo hoje conseguiu reunir uma galera muito legal, né, através do Eu Sou Cordeirense. O pessoal tá chegando, gente que muito tempo não via Cordeiro, foram homenageados. Ronaldo, como é que tá o seu coração em poder reunir essa galera boa num clube que marcou a vida de várias pessoas como eu e você? Ô Zika, é, e como você falou, né, a gente tenta resgatar as histórias, as pessoas, trazer de volta pra cidade, né? Então, esse é um trabalho que eu faço, você faz, você sabe como é difícil trazer as pessoas de volta, chamar as pessoas por um abraço, né, pra se reunir. A gente tenta. Então, hoje é isso, é o início de uma história, é um baile pra reunir os amigos, os amigos dos amigos, os ausentes, os presentes, relembrar também dos que se foram, né, não estão mais aqui, mas estão de alguma forma com energia. E a gente quer fazer uma noite bacana, tem meus amigos bem, e repetir várias vezes, né, que esse noite se repita várias vezes, né? As pessoas estão precisando disso, de estarem juntas, de abraçar, porque as redes sociais, de certa forma, né, Zika, você sabe disso, meio que afastou as pessoas, hoje é tudo internet, rede social. Nada como um abraço e um beijo num amigo, né, apertado, isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Olha, com esse abraço eu encerro aqui a nossa parte de matérias, de reportagem, e a gente vai ficar agora com as imagens dessa noite inesquecível. Parabéns, Ronaldo. Obrigado, obrigado a você por estar aqui, obrigado a TV por estar sempre me prestigiando, muito obrigado. TV Serra Norte, aqui você tem o melhor, né? Vamos lá, agora curta conosco, Los Gringos. Eu sou mais Zika, numa noite de festa no Grupo Social Cordenense. Obrigado.